Colocar perdizes no mercado comercial depois de anos de pesquisas em cativeiro. Este é o objetivo de um projeto da Unesp de Jaboticabau, no estado de São Paulo. Aves da fauna brasileira criadas em cativeiro para uso comercial. Essa é a proposta dos pesquisadores do Departamento de Zootecnia da Unesp de Jaboticabau, São Paulo. E hoje nós vamos conhecer tudo sobre essa ave, que já foi muito caçada no Brasil. A nossa ideia, que a gente já vem desenvolvendo há quase 20 anos, o foco desse projeto é fazer estudos que permitam a gente transformar perdizes numa ave comercial. Seria assim quase que um processo, vamos dizer, de domesticação. A gente está num processo de buscar animais ainda mais rápidos, que termina esse crescimento mais rápido. Hoje, em torno de 90 a 110 dias, para a gente ter uma perdiz em torno de 700, 600 até 900 gramas, que daria um rendimento de carcaça de em torno de 70%, então você teria aí uma ave limpa com 600 gramas. Na universidade, as aves ficam em baias, mas o pesquisador afirma que é possível criá-las em grandes galpões, onde as perdizes têm mais conforto. Aqui estão alojadas as aves de maior potencial, com maior tamanho, maior nível de postura, tanto as fêmeas quanto os machos. Então, aqui a gente faz toda a parte de controle dessa produção e no outro galpão é um galpão mais de criação, de crescimento e também onde nós fazemos os experimentos para testar as melhores rações, a quantidade de animal por metro quadrado e todo o desenvolvimento das pesquisas. Os pesquisadores também desenvolveram este comedouro com um cano de PVC e uma conexão em Y, para evitar o desperdício da ração. A galinha, na natureza, para ela procurar alimento, ela cisca. A perdiz, ela mexe com o bico. Então, na verdade, ela cisca com o bico. Ela tem um bico grande e ela mexe com o bico. Esse hábito, quando a gente utiliza o sistema de alimentação, alimentando como se fosse numa bandeja, então ela joga a ração para fora. Ia perder muita ração. Isso, a gente pensou nesse Y aí, que ela mexe com o bico, mas não joga tanta ração fora. No outro galpão, o professor explica como chegou a seleção ideal para o uso comercial, tendo como base um instinto de defesa da ave. A gente busca animais mais adaptados à criação do cativeiro. Como você pode ver, quando você vai manipular essas aves, elas ainda estão no estado assim, asselvajado. E esse teste da mobilidade tônica, a gente procura, entre aspas, assim, selecionar aqueles animais mais mansos, mais aptos ao cativeiro. A perdiz, a maior parte dos inimigos naturais dela, não comem um animal morto. Então ela se finge de morta. Então ela se finge de morta. E quanto maior o tempo que ela permanece fingindo de morta, a gente entende que menos adaptável, assim, menos mansa ela pode ser. Tem uma, então, uma correlação entre o tempo que ela permanece imóvel com a mansidão dela. Os ovos de perdiz têm uma cor bem forte. A clara e a gema têm características semelhantes ao ovo da galinha, exceto pela intensidade da cor e o peso, já que alguns passam de 60 gramas. O projeto desenvolvido ao longo de 20 anos pelos pesquisadores da Unesp de Jabuticabau já está pronto para o interesse de possíveis criadores que querem apostar na viabilidade comercial da perdiz. Nós vamos buscar parceiros fora da universidade que possam utilizar a parte de genética que já foi desenvolvida aqui e toda a parte do conhecimento científico também em relação à incubação dos ovos e à criação desses animais. E nos falta ainda desenvolver essa parte, realmente a parte comercial, que a gente vai buscar essa parceria nos criatórios aí que são interessados. Alguns criatórios a gente já tem contato, já doamos algumas aves para esses criatórios autorizados pelo Ibama e com base nisso a gente vai tentar fazer um movimento de colocar essa ave no mercado. Olha, se você quiser mais informações sobre perdizes, é só entrar em contato através do e-mail que está aparecendo aí no seu vídeo. Tchau, tchau, tchau.